Olha o cara de AK aqui! O cara não morreu! O cara tomou um tiro! Como o cara não morreu? Tomou um tiro de plays na cara! Vai ser igual para igual! Olha o cara sangrando! Como assim? O cara sem colete está com um tiro! Olha o cara não morre! Simplesmente não morre! Não morre, vagabundo! Está vendo um amigo dele ali! Não morre, vagabundo! Olha lá, olha lá! Não morre! Agora os peladinhos se revoltaram! Já era um! Não morre! Toma mais um! Já vi! Você é muito ruim! Muito ruim! É eu que estou aqui parecendo que está quase morrendo! É eu que estou sangrando até a morte aqui! Caralho! Você que vem para cima de mim peladinho tentando me matar! Eu que sou ruim! Dá licença! Vai morrer sangrando aí agora! Dá licença! Tchau! Seu amigo já foi de base! Tome! Ui! Essa é do inimigo! Está tudo cortado! Tudo esfaqueado! Vem! 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 Eu vou na mão! Eu vou na mão! Vai ser! Ixi! Ixi! Espera aí! Ah! Já era lá! Me xingando! Está tudo cortado! Tomou de bloco aquela hora! Ah! Tem que ir lá buscar a K! Não vai dar tempo de buscar a K!